Já! Oh! Oh! Eu quero já em mim! Eu quero já! Oh! 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 Não dá mais pra esperar esse trem que já vem e nunca chega Não dá mais pra aguentar esse eterno empurrar com a barriga Não dá mais pra atrasar a escola e desfile na avenida Não dá mais pra calar esta voz que precisa ser ouvida Eu quero já! Já! Uma vida melhor, mais trabalho e suor Quero tudo agora! Eu quero já! Já! O que foi prometido O que é merecido é chegar na hora! Oh! Oh! Eu quero já! Eu quero já em mim! Eu quero agora não dá pra esperar! Eu quero já! Eu quero já em mim! Eu quero agora não dá pra esperar! Já! 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 Eu quero já em mim! Eu quero já! Já, já, já Já, já, já